Vocês que estão de joelhinho dobrados, tá tendo festa no céu. Então fecha os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, neste momento, escreva o nosso nome no Livro da Vida. Senhor, nós te entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em Tuas mãos. Cuida, Senhor, de cada um de nós e nos ajude a chegar no céu. Nós te pedimos, neste momento, abençoe a irmã Marta, que nos trouxe essa palavra. Abençoe a sua casa, abençoe o seu lar. Nós te pedimos, conceda um presente especial para ela, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Agora cada um levanta de baixo.